A remodelagem das linhas de ônibus na capital paulista ainda gera dúvidas e incertezas para o usuário. Integrantes da sociedade civil e autoridades participaram de uma reunião do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito nesta terça-feira para discutir as mudanças a partir dos novos contratos de concessão assinados pela gestão Covas. Entre as novidades previstas estão a redução da frota e a divisão das linhas em subsistemas. Os ônibus menores, os chamados micro-ônibus, devem atuar dentro dos bairros. Os coletivos intermediários na ligação dos bairros com os corredores. E os maiores, como os coletivos articulados, atendendo nos corredores. Esta última mudança é a preocupação da Sandra Ramalhoso, que integra o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Com problemas de mobilidade, ela reclama da falta de acessibilidade no transporte público e, principalmente, do grande número de baldeações que serão necessárias neste novo modelo. Nós ouvimos aqui que vai ter mais ônibus micros e minis na periferia. Então, você vai ter que trocar muito mais de ônibus até chegar nos grandes corredores, onde você vai ter os ônibus articulados e padromos, que é piso baixo. Aquilo que facilitar a minha vida vai facilitar a vida de todas as pessoas. A principal reclamação durante a reunião foi quanto à falta de comunicação. Alguns usuários disseram que falta a SP Trans informar quais linhas estão sendo cortadas e quais itinerários são modificados. Há também uma preocupação quanto à forma que essa comunicação é feita. Alguns usuários mais velhos, por exemplo, não têm acesso às redes sociais. Às vezes, um simples anúncio no ponto de ônibus pode fazer toda a diferença. Ficou bem ressaltado o problema que dá não conversar antes com o usuário e tentar conversar depois, que gera uma reação muito maior do que deveria. Este é Rafael Calabria, pesquisador de mobilidade urbana do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. No último sábado, sete linhas de ônibus foram alteradas na capital. As mudanças foram anunciadas nas redes da SP Trans e nos pontos de ônibus das vias alteradas. Mas, mesmo assim, teve gente que reclamou. Rafael Calabria, do IDEC, sugere que situações desse tipo poderiam ser evitadas caso houvesse discussão com a sociedade. Tem baldeações que são próximas, são fáceis de fazer. A SP Trans até tem melhorado algumas, mas na periferia é muito difícil, um ponto é longe do outro, tem que fazer uma caminhada. Então, o medo da população é de cair nessas baldeações ruins e sem comunicação também. Às vezes, até a população pode sugerir um lugar melhor para baldear. Em vez de trocar aqui, vamos trocar ali. Então, o debate, a conversa com quem conhece o bairro há décadas, quem mora no bairro, pode melhorar até o que pode ser menos ruim, talvez. O procurador do município de São Paulo, Gilmar Pereira Miranda, avalia que algumas alterações podem ser feitas para aprimorar o sistema de informação. Ele também explica que a decisão sobre as alterações em rotas, itinerários e linhas é precedida de avaliação técnica. Não é algo decidido, de forma fechada pela SP Trans, mas muito discutido com operadores e com as comunidades envolvidas. Claro que não há uma adesão completa à toa de qualquer alteração, especialmente porque você tem muitas pessoas com muitas opiniões a respeito sobre uma necessidade ou não de um determinado deslocamento. De acordo com os contratos, há uma estabilidade de 12 meses para as mudanças. A SP Trans informa que alterações dos números dos ônibus, das linhas e itinerários ocorrem de forma gradativa.